Fala um pouco da resistência que você encontrou no início de colocar o teu produto no mercado e fala uma coisa, ele nasceu, você concebeu a primeira o FuelTech pensando na pista ou pensando na rua, no cara que quer transformar o carro que queria, transformar o carro dele de carburador para a injeção, para andar na rua, qual que era o foco do teu produto, teu primeiro produto? Cara, o primeiro produto foi, da época de faculdade mesmo, foi tirar o carburador e botar uma injeção eletrônica e nem era assim muito visão de corrida assim, porque eu pessoalmente lá com 18 anos, 19 anos eu não conhecia o mundo da competição, eu sou um cara assim, meio atrasado até, eu não era um cara assim, o Diego acho que com 14 anos devia estar fazendo drift já né Eu fui assim, acelerar o meu primeiro carro, acelerar um carro de verdade mesmo com 18, 20 sabe, então pra mim eu era mais da eletrônica, digamos assim, do que os carros até, e isso foi o que me desafiou mais porque eu comecei a entender como é que era a eletrônica nos carros, e aí acabou a virar a paixão indo para os carros, até brinco, até eu acho que o Luiz dá risada de mim, eu falei, eu não gosto de carro, eu só gosto de poder me desafiar fazer alguma coisa aqui, diferente sabe, mas aí, então o produto ele foi concebido assim para substituir um carburador, digamos assim, e se tivesse um funcionamento igual já era uma vitória, só que aí acabou que exatamente a arrancada no Brasil, ela era um esporte até marginalizado na década de 2000, assim, falar para algum parente, amigo, pai, ia fazer um produto que era para arrancada, meu Deus do céu, meu filho então foi para drogas agora, vai fazer rato na rua, vai, não sei o que, então era realmente uma época até pouco profissional, pouco entendida disso, e o que na prática nunca foi empecilho, mas era por isso que ela nunca desenvolveu tão bem, mas aí, digamos assim, o produto foi indo muito para performance, e aí essa questão de tentar aperfeiçoar o produto para performance, para performance, seja para a rua, né, para modificar um carro, digamos de rua, ou para fazer um carro de corrida, acaba que o princípio é o mesmo, hoje até brinco, tem carro de rua aí, em geral, com muito mais investimento do que carro de pista, né. De pista, sim. É, então hoje assim, só que aí no início, até um apelido na época não carinhoso, nós tínhamos era o pulsador de bico, e outras coisas, claro, porque a gente começou a ir para as corridas de arrancada com o pulsador de bico e dar pau em alguns carros que tinham produto importado de 30 mil reais, ou 50 mil reais, ou que um preparador vinha dos Estados Unidos fazer, e isso aí magoou muita gente, então levou, eu até digo assim, no Brasil, na arrancada, para começar a ter sucesso, demorou uns 4, 5 anos, assim, para ter uma certa aceitação, porque até tinha no Brasil, os produtos que tinham na época eram muito mais baseados em carburador, algumas coisas, né, do que em produto importado era muito restrito, mas aí, lá por 2005, 2006, 2007, a gente começou a ter um certo reconhecimento na arrancada no Brasil, mas obviamente sempre tinha esse preconceito por ser um produto mais simples, um produto que nasceu nem ligado, nem tinha conexão ao PC, era um produto só na tela mesmo, então todo mundo que tinha mais conhecimento, assim, um túnel mais avançado na época, já usava alguma injeção com um laptop, esse tipo de coisa, então era bem difícil até querer sequer competir com esses caras, em termos técnicos, mas na prática a gente tinha uma coisa que funcionava mais rápido, melhor e... Na hora ali, né, você não precisava de um outro equipamento para poder estar acertando a sua injeção. É, então a gente começou de baixo para cima, mas quando vem de baixo para cima, demora até as pessoas abrirem os olhos, assim, e ver que tu não é mais aquele, aquele cara, ou aquele produto simples, ou aquele produto mais básico, assim, tanto... Cara, até hoje, assim, às vezes tem gente que tem preconceito com a gente, e daqui a pouco o cara abre o olho e olha as funções e, bom, você já tem tudo isso. Então, começou a cada vez mais ter essa repercussão, acho que até no Drift, né, por exemplo, tem muita ligação com o Japão, com esse tipo de coisa, sempre teve muito, ah, por injeção importada, os carros vêm de fora, às vezes até montados, e... E é bem comum, assim, vou dar um exemplo, o Mazda que eu comprei, o RX-7 amarelo, ele veio com uma Haltech, só que, assim, era uma Haltech de 20 anos atrás, mas só por ser um produto importado, as pessoas se julgavam superior aos nacionais. E no Brasil, assim, eu vou te falar, a gente teve sucesso realmente quando a gente saiu do Brasil, quando a gente foi para os Estados Unidos e começou a ganhar fora. Aí que as pessoas um pouco reconheceram, assim, mais no Brasil, digamos assim, a nossa capacidade, sabe? É que a galera aqui, primeiro, fala mal para depois entender sobre o que é o produto, né? Isso acontece muito. Tipo, a cabeça é muito fechada, não quer abrir a cabeça, ver, entender, estudar sobre e falar, não, é bom. É mais fácil falar que não, não presta, ou importado dá certo, do que ver que o produto brasileiro tem capacidade. A gente tem alguns amigos que têm esse pensamento até hoje. Até hoje, até hoje. É, vai ser, mas assim... Esses dias a gente estava ainda numa discussão sobre isso, porque eu falei, meu, vamos colocar uma FT. Não, porque eu vou trazer uma Haltech, porque não sei o quê, porque é plug-in play. Falei, cara, pelo amor de Deus, ninguém mexe nisso. Vamos colocar uma FT que a gente consegue dar assistência aqui, é muito mais fácil do que eu mexo, é mais fácil para a gente. Bom, resumindo. Mas, com certeza ele vai estar vendo esse podcast, ele vai me xingar. Mas é uma realidade, né? É uma coisa que eu vou te fazer uma pergunta, porém eu acho que eu já sei a resposta. Você, com a construção do seu produto, da FT, indo nos autódromos, para ver como é que funcionava. Podemos entender de que você ia para suprir uma dor que os pilotos tinham na arrancada. Você vinha para tirar essa dor deles, vocês iam entendendo tudo o que estava acontecendo, quais eram as dificuldades deles para vocês irem trazendo as facilidades. É mais ou menos isso ou não? É, e eu acho que assim, como eu falei, hoje eu acredito que a gente tenha a tecnologia mais avançada no mundo de ECU relacionado à performance, no sentido de que a gente sabe um monte de coisa que dá para fazer. Vou dar exemplo assim, as ECUs há 20 anos atrás no Brasil eram de gerar um botão, sabe? A Gipulse foi muito boa há muitos anos, mas estava muito atrasado o mercado. E levou quase 20 anos para hoje dizer assim, que hoje uma tecnologia que tem um celular novo, ela está muito próxima do que a gente já tem dentro das ECUs na casa da FuelTech. Então assim, o que me desafiava, me deixava desconfortável em todo o nosso time, a gente sabia que dá para fazer muito mais coisa eletrônica do que se estava fazendo. e só que a gente precisava entender o que era a dor para poder, então, pensar numa solução. Então, o desafio assim, por exemplo, se vocês forem numa corrida e eu estiver nessa corrida, provavelmente vocês vão me achar no carro que está dando problema. Vocês provavelmente vão me achar onde é que tem alguma coisa que a gente está tentando aprender na pista. Então, eu tenho uma atração por, entre aspas, um desafio, sabe? E acho que é isso que é um exemplo claro. A gente foi buscando tentar aperfeiçoar o produto, aperfeiçoar, melhorar, usar a tecnologia. Hoje nós temos uma, acho que o nosso desenvolvimento, a nossa engenharia é uma das maiores engenharias do mundo nesse segmento. A gente tem mais de 35 engenheiros dedicados em desenvolvimento de produto eletrônico nisso. Isso aí é múltiplas vezes do que a Haltech tem, múltiplas vezes do que a Holley tem, múltiplas vezes do que qualquer outra marca no mundo. Por isso que os últimos cinco anos, inclusive, a gente deu uma disparada, assim, passa por fora, assim. E poucas dessas empresas sequer viram, assim, o quanto a gente avançou nesses últimos anos, sabe? O ano.